Já faz algum tempo que morar numa fazenda, numa chácara, num sítio, isto representava paz, tranquilidade, sossego, boa moradia. Isso já ficou para trás já faz muito tempo. Quatro indivíduos chegou até uma fazenda em Campo Verde. E lá eles anunciaram o roubo. Eles agiram de extrema violência com as pessoas que ali estavam. Tomaram das pessoas o que elas tinham, os pertences, e eles fugiram sentido Nova Brasilândia. Quando a polícia chegou, tinha morador dentro da mata, de medo, correram para dentro da mata. E aí, na conversa, eles foram relatando para a polícia o que eles tinham passado ali naquele momento. Um foi preso de imediato, que é este de camisa azul, sentado na viatura da polícia militar. E o outro, nessa foto, ele foi preso depois. Um outro foi preso exatamente ontem, já em Sonora, Mato Grosso do Sul. Este camarada, ele só foi preso devido ao conhecimento da polícia militar de Mato Grosso. Aí, a gente tem que relatar e dizer que quem fez esse acompanhamento foi o soldado Woodson. Foi ele que foi acompanhando este camarada e informando aos policiais onde ele estava com o veículo. Preso já no município de Sonora, Mato Grosso do Sul. Falta um quarto elemento para ser preso depois que eles tocaram o terror nesta fazenda. Fica também o alerta para que as pessoas, moradores de regiões de mata, região de fazenda, ou melhor, regiões onde tem sítios, chacras, fazendas, que fiquem atentas. Medo, medo eu não tenho. Eu tenho cisma depois das oito, né, que encosta carro, mas a gente não tem permissão para abrir para ninguém. Então, ninguém entra, só sai o que tiver para dentro, né, e aí eu não tenho medo, a gente tem segurança. Não me sinto meadrontada, não. Por enquanto, até agora, graças a Deus, nada aconteceu, nem comigo, e nem com os outros caseiros que teve antes de mim, né. Então, graças a Deus, aqui é um ponto de... ponto turístico, né, um ponto de pessoas que vêm, não é ponto de entrar muito dinheiro. Mas aparece carro à noite aí? Não, só quando avisa, por exemplo. Eu estou indo, vou chegar às sete horas, oito horas, a gente já fica atento, sabendo que a pessoa vem. Você não sente... você se sente segura aqui, mas você sabe que é perigoso. É, perigoso é, só que a gente não facilita, né, a gente não... Fica sempre atento. Fica sempre atento. Deu seis horas, a gente já fecha o bar, fecha o portão. Só quem está aqui que sai, o segurança está sempre aí. Quem vocês não conhecem, quiser entrar, não entra. Não entra, depois das seis não entra nem conhecido. Ninguém não entra depois das seis. Você veja aí dentro do carro, é, é, cravado de balas, tem armas aí dentro. Tudo isso a polícia encontrou com os bandidos. Tudo que está aí, encontrou com os bandidos, dinheiro e pertences das vítimas foram recuperados. Graças à eficácia da Polícia Militar de Mato Grosso. E também a eficácia da Polícia Militar de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nessa integração.